Vamos lá, vai começar a final, Brasil e Itália, play! 15 e 0 Itália Grande, troca a gola, a gola, a dupla brasileira defendeu bem, 15 iguais Itália no saque Grande bola, virra a família, bola na linha, 15 e 30 Esse é o primeiro set da final 15 e 40 Grande, desmestre agora de Eva, 30 e 40 Esse é o primeiro set, primeiro game Grande bola agora de Eva, 40 iguais Esse é o primeiro game do primeiro set, a grande final feminina da categoria profissional Grande bola de Rafa Milha, agradecer a Confederação Brasileira do Beach Tênis Rafa Milha, bola no saque, play! 15 e 0 Grande bola, Brasil 30 a 0, esse é o primeiro set 1 a 0 em games para o Brasil Rafa Milha, sacando 80 3 Agora a grande recepção de Eva 30 a 15 19 Da senhora 3 Da senhora Quero �õe Echa E a cidade Lindo Joc Grande Joana Cortez, 40 a 15 Brasil, esse é o primeiro CEP, 1 a 0. Grande Bola Brasil, grande Bola de Joana Cortez, fechando agora o game, 2 a 0 Brasil na grande final Femina Pro. 0 a 2 Itália sacando agora, Eva vai para o seu serviço. Grande saque agora, 15 a 0. Agradecer a Ismael Augusto, vamos acompanhar agora essa transmissão ao vivo, a grande final. Grande Lobby, bola dentro, 30 a 0. Leva, vai para o seu serviço. Mais um Lobby agora, 40 a 0, 40 a 0. 0 a 2, esse é o primeiro CEP da grande final. Grande Lobby, bola dentro, 30 a 0. 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 Olha só da gente, olha lá, tá bom, óh, ta. Quebra, tá bom, óh R$ 14,50,00. Então deixa agora o Rafa Miller, 40-30, 0-2. Essa é a grande final do ITF 10.000. João Pessoa, Bidbit Tênis, categoria Femina Pro, Brasil Itaí Quadra. Jornal de Clássico do Bidbit Tênis Mundial. Assim a Itália fecha 2x1 para o Brasil na grande final. Brasil Itaí. Grande bola da Rafa Miller, 15-0. Eu ainda não ganhei nada. Só estou jogando. Só tenho uma chance. 15 iguais. 15-30. A gente não ganhou uma coisa, não ganhou nada. A gente vai reposar o PET. É um outro lugar que já vai estimular o PET. Então eu vou te dar uma olhada para lá. A gente vai levar o PET. 15 e 40 Juana cortei no saque 15 e 40 2 a 1 Brasil É assim a Itaílara Quebra o serviço do Brasil, chegando a igualdade no placar de 2x2, Brasil e Itália final, na categoria Feminino Pro. Primeiro sete, 2x2 na grande final. Itália agora sacando. Bizzani no saque, 2x2, primeiro sete. 0x15. Atenção em Gluzzi, Gluzzi, rapidinho. Grande smash agora, de Joana Cortez. 0x30. Grande ponto do Brasil, linda defesa de Joana Cortez, um belish bash de Rafa Miller. 0x40. Lanuzzi, Paturi, arbitrai. Lanuzzi, Paturi, arbitrai, por favor. Por favor, venha pegar a sua mão. 0x15. 0x15. 0x14. 0x15. 0x15. 30 a 40 Outside, Brasil quebra o serviço da Itália Um fotógrafo na arbitragem, por favor Grande ponto brasileiro, grande defesa, seguida com aceleração perfeita de Joana Cortez 15 a 0 Brasil, 3 a 2, primeiro set Bem na bola espichada agora, o Rafa Miller 15 a 0 Brasil, 3 a 2 Brasil, primeiro set Langlob de Visani A família Saki fica na rede Outside Serviço quebrado do Brasil Agora 3 a 3 o placar Última chamada, 4 a 15 Marcelo Beatriz, Sérgio Milano Última chamada, 4 a 15 Não quero dar W1 em jogador no final do jogo Não quero dar W1 em atleta no final do jogo Liga na rede, 0 a 15 3 a 3, primeiro set 15 iguais 15 iguais Eva Sacano 15 iguais 15 iguais Grado de Saki agora, 30 a 15 Grado de Saki agora, 30 a 15 30 iguais Grande log agora, Joana Cortez 30 iguais, 3 a 3, primeiro set 30 iguais Grande log agora, Guardeva Grande ponto 3 a 3, 40 a 30 30 iguais Grande ponto 3 a 3, 40 a 30 Grande bola Grande bola brasileira Grande jogadora Só craque aqui nas areias 40 iguais 3x3 Grande smash aqui na família Que zé Grande bola agora Da Itália Rosilene Albuquerque Tamir Sparros E Remy Skogoda Compareça a arquitetagem por favor Julia Fonte Lorena Marrone Cristiane Felizola Rosilene Albuquerque Tamir Sparros Remy Skogoda Compareça a arquitetagem por favor Final Final É Grande saque de Jona Cortes Bola no meio, ponto brasileiro Bola no meio, ponto brasileiro Não consegui vir daqui Se essa bola foi dentro, chora A Jona Cortes está no saque A Jona Cortes Brasileiro A Jona Cortes A Jona Cortes A Jona Cortes A Jona Cortes 衝裏 Aí a bola foi fora no outro game O Brasil completa o seu serviço Joana Cortez faz o seu saque 4x4 até agora Primeiro set da grande final Exame no saque 0x15 Agora o Smash de Rafa Miller 0x30 4x4, primeiro set Grande bola de Joana Cortez 0x40 4x4, primeiro set Outside 15x40 Grande smash agora de Joana Cortez A bola passou E agora é isso mesmo Só a tag italiana 0x15 5x4 Brasil 0x30 0x15 Grande ponto da equipe brasileira, a Ana Cortesco cubriu bem a família, e o aluno no placar, 30 iguais, 5 Brasil, 4 Itália. Grande bola agora da Itália, Eva dando a frutinha, 30-40. Itália agora com a possibilidade de quebra, o saque da dupla brasileira. A final, a final do próximo. Isso, grande bola brasileira, a bola da Itália fica na rede, 40 iguais, match point, para a equipe brasileira no primeiro set, a família no saque, 40 iguais, 5-4 Brasil. Grande bola, a família acelera no meio. Voltando aqui com a transmissão à viva, pessoal. Segundo set já sendo disputado, Brasil e Itália. Joana Cortes e Rafa Miller contra Vizani e Eva. Segundo set 1 a 0 para a Itália, 0-1, Brasil sacando. Agora está a pósforo. . . . Grande smash agora de Joana Cortez Bom aqui do Brasil 0-1 Segundo seto disputado Primeiro seto vencido pela dupla brasileira Grande ponto Rafa Milha no lobby 0-15 Agradecer aqui a audiência do nosso amigo Leandro Castro São João da Boa Vista, São Paulo Acompanhando aqui a nossa transmissão Agora a equipe italiana devolve o lobby 15 iguais, segundo seto e um a um Grande ponto da equipe brasileira Testando a defesa agora do Brasil 15-30 1x1 Segundo seto 15-40 Grande smash agora da equipe italiana Eva Esperou a bola no tempo certo Desmeixou a paralela 30-40 E é isso aí Brasil fechando agora Grande defesa de Joana Cortez A bola foi pra fora 0-15 Agradecer a audiência também do nosso grande atleta Samuel Tamaiseno Nosso amigo Samuca De Natal acompanhando aqui Essa é a final Samuca Na grande final da feminina Pro Conta agora da Itália 0-30 A todos os presentes na arena Avisamos que Após a final masculina Pro Teremos uma foto na quadra central Onde o objetivo é reunir todos os participantes Envolvidos de maneira direta ou indireta Do evento Outside 0-40 Grande bola da equipe Na dupla italiana Fechando agora Quebrando O saque De Rafa Miller 2x2 Em 4 Outside 15-0 Aplausos de Aplausos de E aí, vira aí, vira aí. É isso aí, senhoras e senhores. Esse jogo de alto nível na quadra 1 é a final da A masculina. E aí, vira aí. E aí, vira aí. E aí, vira aí. E aí, vira aí. Duplo, mista A, final, quadro de número 3. Quadra 3, Richard, Carol, contra Igor e Fernanda. Richard, Carol, Igor e Fernanda, quadra 3. Richard, Carol, Igor e Fernanda, quadra 3. E aí, vira aí, vira aí. E aí, vira aí, vira aí. E aí, vira aí, vira aí. E aí, vira aí. E aí, vira aí. A primeira acelerada na paralela na família 15 iguais. E aí, vira aí, vira aí. E aí, vira aí, vira aí. E aí, vira aí. E aí, vira aí, vira aí. Outro, vira aí. Outro, vira aí. Outro, vira aí. Outro, vira aí. 15,40. Outro, vira aí, vira aí, vira aí. Outro, vira aí. Outro, vira aí. Outro, vira aí, vira aí. Zero, 15cm. Outro, vira aí. Outro, vira aí, vira aí, vira aí. Outro, vira aí. Outside, 0.30 O grande saque agora da italiana Vizani, 0.15 0.30 Grande recepção agora de Joana Cortez, 15.40 2.4, segundo sete, o Brasil venceu o primeiro sete por 7.5 0.30 0.52, segundo sete, o Brasil venceu o primeiro sete por 7.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Ponto da equipe daiana 15-0. 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 Ponto da equipe daiana 15-0.